Música Criada no ano de 2001, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, o ERGS, é a instituição pública de ensino superior estruturada. Oferece 40 cursos de nível superior a 2.800 alunos, em 24 unidades no estado. Hoje, a UERGS começa uma nova etapa. Se encerrou a gestão do primeiro reitor eleito, em 2010, pelo voto direto da comunidade acadêmica. A nossa instituição se consolidou nesses últimos quatro anos. De 116 professores, nós passamos para 260 professores. Isso significa que, no atual momento, a universidade apresenta uma estabilidade em termos de graduação. E já ofertamos, já nesse ano, oito cursos de pós-graduação. Em concorrida cerimônia, assumiu a nova reitora, a segunda eleita pelo voto da comunidade acadêmica. O nosso grande desafio hoje, dentro da UERGS, é continuarmos com uma negociação permanente com o governo do estado, para que se dê prosseguimento à política de fortalecimento da UERGS. E esse fortalecimento passa pela contratação de mais professores e mais funcionários, para que tenhamos também um número maior de alunos. Primeiro reitor da UERGS, o secretário da Educação, José Clóvis de Azevedo, participou da cerimônia no campo central da universidade, em Porto Alegre. Está satisfeito com a evolução. Tem um quadro concursado, uma reitoria eleita, agora sem mais aquela possibilidade dos governos intervirem diretamente nas reitorias. Então, acho que a UERGS conquistou a sua autonomia. A implantação da pós-graduação com os mestrados e doutorados, para que ela tenha os itens exigidos pelo Conselho Nacional de Educação, é importantíssimo. Esse vai ser o grande desafio dessa nova reitoria, de consolidar a pesquisa e a pós-graduação. Legenda Adriana Zanotto